Olá, pessoal! Tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português Pra Fora. Essa é a minha esposa, Letícia. E esse é o meu marido, Olavo. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os dias da semana. Letícia? Isso aí! Um ótimo episódio pra quem está aprendendo português, não? Aprender sobre os dias da semana, mas de uma maneira diferente. Vamos refletir sobre os dias da semana. Ok! Bom, pessoal, se você está pela primeira vez visitando o nosso podcast, o nosso canal no YouTube ou nas plataformas de áudio, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast brasileiro que produz conteúdos pra você estrangeiro estudar português, praticar o seu listening, a sua escuta, não? E aprimorar a sua habilidade, principalmente, de fala. Por isso o nome do podcast, né? Português Pra Fora. Então a gente hoje vai conversar um pouco, responder algumas perguntas sobre os dias da semana. Principalmente um dia em especial, Letícia. Sim, é um dia muito polêmico, né? Qual é o dia? Domingo! Domingo, domingo, pessoal. Existe uma polêmica muito grande. Eu não diria uma polêmica, Letícia. Eu acho que é até um consenso, talvez. É, verdade. Eu acho que a grande maioria das pessoas não gosta, especialmente do final do dia do domingo. Sim. Não? Seria, talvez, o dia mais depressivo da semana. Sim. Até algumas pesquisas mostram isso, né? Sim. O sentimento, o que as pessoas pensam nesse dia, né? No domingo. É algo até realmente que se assemelha, parecido com sintomas de pessoas que têm depressão. Curioso, não? Preocupante, né? Muito bem. Nós vamos usar mais uma vez o Célpebras, um site brasileiro, não? Que tem como finalidade emitir o certificado de proficiência da língua portuguesa para os estrangeiros. Interessados, não? Em, talvez, trabalhar no Brasil, viver no Brasil, em algumas empresas, cargos públicos. Aqui no governo brasileiro, você precisaria desse certificado. Sim. E eu acho até interessante, porque às vezes você que está aí nem tem o interesse, né? De fazer. Mas ouvindo aqui, conhecendo um pouco, né? Do que acontece nesse exame, pode se interessar em fazer, para testar mesmo seus conhecimentos, né? Sim, sim. Nós sempre recomendamos aqui o site do Célpebras. Nós deixamos na descrição do nosso episódio, porque é uma excelente fonte de material para estudos. Principalmente a prática de conversação. Você pode responder as perguntas, tentar criar, construir a sua linha de pensamento, como na vida real nós fazemos. Sim, sim. Como faremos aqui agora. Exatamente. Antes de começar a responder as perguntas, né? Temos alguns pedidos especiais a fazer, ok? Primeiro, se você está estudando, praticando português com o nosso podcast, já foi, de certa forma, beneficiado com algum conteúdo, você poderia muito nos apoiar, apoiar esse trabalho, esse projeto. De uma forma bem simples, né, Letícia? Sim, simples e fácil. Com apenas um dedo, você pode apertar o botão do like, né? Sim. E isso vai ajudar muito a gente. Não custa nada para você. E para a gente é muito importante e vai ajudar muito o nosso trabalho. Então, deixe o seu like, se você quiser, um comentário, a sua opinião também, ok? Seria muito bom ter você até o final desse vídeo também para acompanhar esse diálogo. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não se esqueça de clicar no botãozinho do escrever. Isso aí, pessoal. E também, se você quiser conversar comigo, eu sou o tutor de português no site italki. Também temos o link na descrição. Você pode reservar, agendar uma aula comigo para praticar conversação. Vai ser um prazer te ajudar lá também. Preparada, Letícia, para as perguntas de hoje? Vamos falar sobre o domingo. Letícia, como nós dissemos, algumas pesquisas mostram, dizem que o domingo é o pior dia da semana para muitas pessoas. Você teria uma ideia, uma suposição do porquê disso? Eu diria que quase que total das pessoas aí é porque segunda-feira é o dia de retornar ao trabalho. Eu também. Eu tenho quase que 100% de certeza que, na verdade, o problema não é o domingo. O problema é a segunda, né? Porque... Que é o dia de retomada e ao trabalho. É, exatamente. E justamente o oposto, o melhor dia da semana para muitas pessoas é a sexta-feira. Sim. Porque elas estão visualizando o fim de semana. Que geralmente sexta-feira é o último dia de trabalho, geralmente. Sim. Algumas pessoas não trabalham no sábado e nem no domingo, né? Então, existe uma felicidade, uma motivação para atividades de lazer, tempo livre, descanso, né? E no domingo, o que você está vendo é uma semana cheia de trabalho. Domingo, principalmente à noite, né? Exatamente. Porque aí você lembra que amanhã tem que acordar para trabalhar. É. Mas eu gostaria de refletir um pouco mais, Letícia, sobre essa questão. Então, eu acho que as pessoas que se sentem assim... Nós já falamos sobre isso aqui, ou no Instagram também, enfim... Estão deprimidas no domingo à noite. Eu diria que muito provavelmente essas pessoas não são felizes nos trabalhos que elas têm. Não? Porque se você está em um trabalho que você realmente tem paixão em fazer aquilo... Você trabalharia até no domingo, concorda? Ai, não sei se 100%. É, claro, claro que todos nós precisamos de lazer, descanso, um intervalo, uma pausa na semana, claro, né? É, eu acho que assim, lógico, que todo trabalho tem algo que a gente gosta e vai ter coisas que a gente não gosta. Nenhum trabalho é 100% só de coisas que nós gostamos. Tem coisas que nós temos que fazer e que, às vezes, não é muito do nosso agrado, né? Então, assim, eu não diria que eu trabalharia até no domingo, por mais que eu amasse muito o meu trabalho. É o que você falou, a gente tem que ter o nosso tempo de descanso, mas a gente... Eu até entendo, assim, às vezes a gente dá aquela desanimada, depois de vir de um final de semana muito bom, aí você fala, tipo assim, a vontade era de estar nesse final de semana para sempre, porque foi muito bom, mas a gente tem que voltar para a realidade, que é o nosso trabalho. Então, você dá, assim, uma leve desanimada, eu acho que é normal, por conta de tudo que você viveu ali, né? Nesses dias, antes da segunda-feira. Mas, toda segunda-feira, né? Todo domingo, você está desanimado, você está triste, né? E depressivo mesmo, assim. Eu acho que realmente é hora de você rever se você está feliz, onde você está, né? Se esse lugar profissional está te fazendo bem, né? Não olhar só para a questão do dinheiro, analisar aí, porque acaba que você afeta o seu corpo também com isso, né? A sua saúde. Corpo, a mente, a sua vida social, a sua família, né? É, claro, existem tarefas não muito agradáveis em qualquer trabalho. Por exemplo, nós adoramos fazer isso, né? Mas, é trabalhoso editar os vídeos, não as legendas, criar todo o processo de pós-gravação. Enfim, por mais que você seja apaixonado pelo seu trabalho, sempre realmente teremos aquelas tarefas que não são tão agradáveis assim, né? E, é claro, é muito mais prazeroso estar viajando, estar no sofá, vendo alguma série que você gosta, conversando com amigos, né? Mas o ponto realmente é esse que você disse. Uma leve desanimada, ok, né? Agora, o ponto é, muitas pessoas têm sintomas reais de depressão, como se pessoas... O mesmo que pessoas deprimidas, né? Que sofrem de depressão. Então, realmente, é um caso a se pensar no seu trabalho, no que você está fazendo ali, enfim... Se aquilo é temporário ou se está sendo permanente, né? É, eu acho que você pensar que não quer estar naquele lugar é muito forte, né? Com certeza. Letícia, agora uma pergunta bem pessoal pra você, tá bom? E vocês podem também responder aí, ok? Qual é o dia mais deprê da semana pra você? Só esclarecendo, pessoal, nós temos a palavra depressivo, deprimido, depressão, então... Temos esse encurtamento da palavra e a gente tem também aí, né? A palavra deprê. Então, qual é o dia mais deprê pra você, Letícia, na semana? Vamos ver se ela está dentro das estatísticas. Eu acho que o dia mais deprê pra mim, eu acho que seria segunda de manhã. Segunda de manhã. Porque você tem que acordar cedo, você, né? De sexta pra sábado, geralmente, você não tem aquele despertador tocando. De sábado pra domingo, você não tem o despertador tocando. E na segunda-feira o despertador vai tocar e você vai ter que acordar. E às vezes você quer ficar acordada um pouquinho mais no domingo, mas você sabe que você vai pagar por isso na segunda-feira de manhã, quando o despertador tocar. Sim. No meu caso, atualmente, eu diria que seria a terça-feira. Eu não me sinto deprimido no domingo, porque por mais que eu acorde junto com você na segunda-feira, eu tenho um dia muito produtivo, eu trabalho bastante na segunda. Mas é nesse projeto, que hoje é um projeto paralelo aos nossos trabalhos, ao meu trabalho principal, né? Mas temos trabalhado muito, né? Então, é um dia que eu tenho tempo pra mim também, então eu pratico exercícios, eu faço minhas leituras, estudo inglês, com um tempo confortável pra cada coisa. É muito bom. Então, eu não sinto um dia deprê o domingo. E tampouco também a segunda à noite, mas na terça-feira não é uma depressão profunda, mas já é um sentimento de que eu tenho que, na terça-feira, eu inicio as minhas atividades nas escolas, né? Então, eu já preciso, como nós temos uma expressão em português, virar a chave, né? Eu preciso virar a chave e começar a pensar nos meus trabalhos de terça, quarta e quinta-feira, que são trabalhos que eu passo boa parte do dia nas escolas. Sim, sim. E se torna um sentimento não tão interessante, intenso pra mim, porque eu já tenho esse objetivo de um dia não trabalhar mais lá. Então, hoje eu gosto de fazer isso, de trabalhar nas escolas, mas hoje o que eu faço lá simplesmente é justamente pra nos ajudar a pagar as nossas contas, enfim. Eu trabalho pelo dinheiro lá. Se eu tivesse, talvez, todos os dias da semana trabalhando no podcast, não sei se eu teria um dia depressivo, sabe? Sim. Eu acredito que essa, entre aspas, liberdade desse trabalho que o podcast nos dá é melhor, porque no nosso trabalho atual, né? Onde a gente tem a nossa fonte, a gente tem que estar lá, né? É presencial. É, e assim, eu acredito que a sua situação ainda é melhor do que a minha, porque eu tenho que estar todos os dias, de segunda, sexta, de sete às onze e vinte, né? E o período da tarde também. Então, eu fico muito presa. Você ainda conseguiu, assim, ajustar as suas aulas pra você ter sua segunda-feira livre, sua sexta-feira livre, né? Então, já melhora um pouco. Eu sinto falta de ter um dia, assim, gostaria, se possível, de ter um dia, né? Mas atualmente não é possível. Um dia, em breve, contamos com a sua ajuda. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, já vai nos ajudar a realizar esse sonho. Sim, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, escute a gente no podcast e nos ajude. Sim, sim. Falamos sobre o dia mais deprê da semana, né? E qual é o melhor dia da semana pra você? O melhor dia? Pode falar. Pode dizer a sexta-feira. Eu vou cair no comum. No melhor dia, eu vou cair no comum. A sexta-feira, pós-horário de trabalho. É uma sensação de liberdade. Exatamente. Tô livre. Só a segunda agora. Sim. Mas é porque, assim, é a possibilidade de agora fazer o que você quer, não a sua obrigação, né? Também não é... A gente tem as nossas responsabilidades, né? Lógico, né? Tem as coisas da casa pra fazer, mas eu não tenho aquele compromisso, né? Eu tenho essa flexibilidade. Ah, não, não vou fazer agora, vou fazer sábado, não vou deixar pra fazer sexta-noite, então... Não é um compromisso com outra pessoa, com outras pessoas. E nem é amarrado, né? Eu posso me organizar dentro do que eu estiver motivada a fazer ali, então eu acho melhor. Muito bem. Bom, pra mim, eu diria que sim, claro, seria a quinta-feira, que é o meu último dia de trabalho, então eu tenho um sentimento bom, sim, de que os próximos dias serão fazendo coisas que eu gosto mais. Não que eu não goste de fazer o que eu faço nas escolas, mas são atividades de lazer, de descanso e de trabalho no nosso podcast. Inclusive, aos sábados, temos as lives às quatro horas e quatro minutos da tarde, horário do Rio de Janeiro. É. Então, são coisas que eu gosto de fazer, então eu fico um pouco mais feliz. Mas sabe que também eu gosto das segundas-feiras? É porque você não trabalha na segunda-feira. Pelo que eu já disse, não, pelas tarefas que eu faço, eu trabalho na segunda-feira, mas não nas escolas. É, você não tem deslocamento. Tem todo um trabalho. Não tem que levantar cedo. Tem que levantar cedo para eu cumprir com todas as minhas tarefas. Se eu quero cuidar da minha saúde, se eu quero aprimorar meu inglês, se eu quero ler meus livros, se eu quero editar, trabalhar, em todas as tarefas do podcast, eu tenho que acordar cedo. Sim. Mas são atividades diferentes que, para mim, não me geram uma obrigação negativa ter que fazer. É um compromisso seu. Não é uma obrigação. Sim. E eu me sinto bem na segunda-feira porque eu tenho energia. É o dia da semana que eu tenho mais energia. Você é uma das poucas pessoas que se sente bem na segunda-feira. Claro, depende do domingo, né? Se o domingo é um domingo tranquilo, de descanso, na segunda-feira eu tenho energia. Então, tudo que eu faço na segunda-feira, na academia, enfim, estudando, lendo, trabalhando, meu corpo está bem, eu estou me sentindo bem. Agora, na quarta, na quinta-feira, sexta-feira, o meu corpo já está um pouco mais cansado. Mas, se eu não me engano, você disse que a terça, para você, é o dia mais cansativo, né? A terça é um dia menos feliz, vamos dizer assim. São os vizinhos, né? Segunda é um dia ótimo para ele, terça já é o dia que ele elege como não tão bom, assim. E o meu acaba ficando nos extremos, né? Mas, ainda assim, na terça eu tenho um pouco mais de energia do que na quarta, na quinta. A gente vai se cansando, né? Ao longo da semana, lógico. Como que a gente pode, talvez, trazer para as pessoas, além de português, brasileiro, natural e real, alguma dica, algum insight para as pessoas, coisas que você talvez faça, para tornar, transformar um dia deprê em um dia alegre, um dia feliz? Bom, a minha experiência, eu acho que eu não faço muito, eu vou meio no automático, né? Na segunda-feira, geralmente, a gente está muito sonolento e aí a gente vai forçando, né? As coisas, mas o lado positivo da segunda-feira para mim é que, como é o começo da semana, é o dia que eu vou olhar ali o que eu tenho para fazer ao longo da semana. Eu, geralmente, me organizo no domingo, no domingo eu olho todo o meu cronograma da semana, já deixo tudo registrado na agenda, mas segunda-feira, de fato, é, bom, vamos começar, né? Então, eu acho que você olhar e ver, né, que você tem uma semana produtiva, eu acho que isso me motiva, né? Eu não gosto muito de me sentir sem ter o que fazer, eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre fazendo alguma coisa, então, ver uma semana produtiva é algo que me motiva. Então, no dia que eu, que para mim é um dos menos felizes, digamos assim, eu busco esse lado bom da coisa. Mas uma coisa que você faz, que eu acho que é interessante, que às vezes me ajuda, é quando você também está com sono e você já logo levanta, acende a luz, então, vamos acordar, porque se deixar, eu fico lá na preguiça. Enrolando na cama, né? Sim. Bom, eu acho que existem algumas coisas que a gente pode pensar para tornar um dia deprê, um dia mais alegre, sabe? Aquela famosa perspectiva de olhar as coisas, né? Às vezes você está deprimido porque tem que acordar cedo e tem que ir trabalhar em um lugar que você não gosta, enfim, por uma série de questões no trabalho. É, às vezes está passando por algum momento difícil no trabalho, né? Mas talvez pensar por outro ponto de vista pode ajudar. Pelo menos você tem um emprego, não? Você está trabalhando, você tem uma renda, você não está passando fome, né? Você tem saúde para levantar e andar e exercer aquele trabalho, ser produtivo para a sociedade, né? Pequenos detalhes da vida, não? Tem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar, né? Então, você... E você está com um sentimento de depressão por ter que fazer aquilo. Sim. Então, pode ser um... Olhar o copo meio cheio, né? Sim, sim. E talvez uma outra coisa também, acho que é... Se você tem uma perspectiva maior, né? Um propósito maior, Isso te faz realmente tirar energia, tirar motivação de onde não tem. Porque a motivação, ela realmente não está presente o tempo todo, né? Sim. Mas se você tem objetivos maiores, por exemplo, se você tem filhos, por exemplo, você vai fazer o que precisa ser feito por eles, né? Pela sua família, pela sua esposa, seu marido, quando você... Algo que vai te motivar, né? Às vezes uma viagem que você quer muito fazer. Uma viagem, né? Se aquele trabalho não é tão... Não te proporciona tanta felicidade, tanta realização profissional assim, Que você encare aquilo como um processo, um período. Não é fácil, mas que você possa pensar já em planejar uma mudança, não? Enquanto isso, você vai levantar todos os dias para fazer aquele trabalho. E, enfim, ter motivos para viver, não? O que te faz levantar da cama todos os dias? Porque, às vezes, o problema não está no trabalho. Às vezes o problema está em você. Sim. E você pode até, de repente, conseguir um emprego melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, uma condição melhor. Mas talvez o problema vai permanecer. Sim. Porque o problema é você. É. Eu acho interessante uma dica que talvez a gente possa dar também para as pessoas. Principalmente se você acaba trabalhando com o computador, fazer como você faz, né? Colocar no seu papel de parede do computador, os seus sonhos, né? Para você estar trabalhando motivado ali para atingir aquilo. Então, eu acho que também é uma boa. Contato visual, né? É, para te lembrar o tempo inteiro ali. Você vai olhar e falar, é, eu estou trabalhando porque eu quero conquistar isso e tal. Então, é interessante. Uma foto da sua filha, um espelho do banheiro para você, enquanto estiver lá escovando os dentes, você olha que é por ela que você está fazendo isso. Ou o lugar onde você quer viajar, enfim. O objetivo que você quer realizar, o seu propósito nessa vida, né? Enfim, uma família, uma casa, o que você quiser, desejar. Que isso te faça todos os dias serem não um dia deprimido, né? Sim. Uma última pergunta, Letícia. Na verdade, vamos compartilhar com as pessoas como é o nosso domingo. Você acha que é um domingo deprimido? Não. O que nós normalmente fazemos nos nossos domingos, Letícia? Geralmente, no domingo, a gente acaba indo na casa dos nossos pais, almoçar na casa dos pais. E, no final do dia, a gente retorna para casa e, geralmente, assistimos seriados, né? Com pipoca. Então, é tradição. Pipoca e seriado, domingo à noite. Durante o dia, visita aos pais. E, geralmente, no período da manhã, o Olavo está trabalhando, né? No podcast aqui do Português Pra Fora. Sim, sim. Estamos preparando umas surpresas para o futuro, em breve. E sacrifícios precisam ser feitos, né? Sim, sim. Mas dentro do saudável, digamos assim, né? Eu não vou sacrificar todo o domingo, então. Sim. É de rotina, já, nos nossos domingos, no meu domingo, domingo, de manhã. Algumas horas reservadas para essa produção especial, que, em breve, nós vamos compartilhar com vocês o que é. E, mas, a partir do meio-dia, né? Um almoço em família. Sim. E, depois, também, um pouco de descanso, né? Assistindo séries, relaxando, deitados, né? Sim, comendo pipoca. Comendo pipoca. Muito bem. Esse foi o tema de hoje, pessoal. Esperamos que você tenha gostado. Esperamos que vocês não tenham domingos depressivos. Que não seja somente a sexta-feira, um dia feliz na sua semana, ok? Letícia, gostou do episódio de hoje? Gostei. Muito bom. Então, a gente vai ficar por aqui. Obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua atenção, pessoal. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, Letícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.